Dois, tá bom? Tá melhorando Comigo não tem essa de ficar com Quatro sacos Um, pra mim significa dois Você trouxe dois sacos Dois sacos Isso, comigo não tem miséria Eu saio correndo, filho Eu saio correndo E o senhor, tá cansado? Cansado o que? Só de fumar E tomar café? É O senhor tá obrando aí? Tá obrando aí? Tá numa obra grande Tá obrando Cuidado com o pé de limão, hein Pelo amor de Deus, não vamos me machucar o pé de limão Pé de limão, amanhã ele vai pro caju É, meu filho Com querer tetê, filho Tá ficando bonito, hein? Quem tá fazendo? Ceará? Então esquece Abandona 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 que esse é louco Tá pegando aí, beijo? Liga aí, senhora O senhor tá sentindo nas alturas Hoje? Pobre só Senta nas alturas Quando cresce no andando Só nos andando Só nos andando É, meu filho O senhor tá No meu Twitter No Twitter No médio Tem que ser assim, ó www.ceararebocomoiado.com.br É, fi Comigo não tem lesco lesco como diz o outro, né Comigo é Que nem o Bilão Bilão também, tá aqui É, Bilão Beijo Dá um favorzinho pra mim É Bom que eu fiz de massa Descer de um cachote Aí já foi me desenpenando O negócio vai ficar duro Parecendo Tijolo Tijolo Porque aí fica mais ruim Pra trabalhar É, fica duro Aí, beijo O beijo O beijo Com o tempo Ele aprende Aí, beijo Tá bom Põe aqui em cima O que que acontece Não dá, não dá É O beijo tá louco ainda Tá E se nascer na ranca Se nascer na ranca Na ranca na truqueza Se nascer na ranca Na ranca na truqueza É